Música E aí pessoal, tudo bem? E aí pessoal, Arthur, vamos começar mais uma gameplay junto com o meu pai do Clash Royalee Isso aí, hoje nós vamos abrir nove baús e vamos tentar uma batalha, não vamos esquecer, tá? Começa aí as aberturas dos baús, olha lá Começa com grátis, começa com grátis Essa vez tem um baú gigante Ó É o sete e o dois que eu esqueci Setenta e dois É, setenta e dois Um foguete Nove flechas Olha pro da tela que fica mais acertinho Outro grátis Vamos ver mais um grátis Setenta e nove Ouro Um mago Ó, o mago é bom Dois goblins Nove Isso aí, vamos lá Abre o baú do desafio pra gente ver A gente fez um desafio, mas a gente perdeu todos Aham, que eu perdi todos Isso aí Vamos ver Só pra ter mais um baú mesmo Ó, cento e trinta de ouro, tá boendo Ó, um bárbaro e um servo Precisa de horda de servo, né? Vamos lá, agora escolhe mais um baú diferente Devagarinho Aham, opa Fui errado Aham, vamos num de prata Isso aí, vamos ver um baúzinho de prata Aham, se... É... Sessenta e sete de ouro Aham, uma mosquiteira Nove bárbaros de elite Isso aí Vamos ver, escolhe mais um Pega mais um de prata ali Deixa eu comprar depois O melhor deve ser o duplo é o gigante Aham, quarenta e sete de ouro Uma fornalha Uma fornalha é bom Oito goblins lanceiros Isso aí Na hora escolhe, vamos ver Qual é o do que é o da coroa ou o de ouro? De coroa Vamos ver o baú da coroa Aham... Quatrocentos e setenta e dois de ouro Ouro Quatro gemas Ah, tá bom Dezenove servos Aham... Trinta e oito bárbaros Aham... Só um golem de gelo Aham, seis golem de gelos Uma épica... Gelo? É, não gosto do gelo É, não é gelo, né? Queria um balão ou um cavaleiro Vamos lá Agora abre o do clã Abre o do clã Do clã? É o baú do clã, vamos ver Vamos ver quanto de ouro vai vir? Ó, já dá pra pegar nível no nosso balão Aham Treze goblins Trinta espírito de gelo Muito bem Seis golems de gelo Quarenta e três bárbaros de elite Muito bem Dezessete corredores Cento e vinte e três arqueiras Quanto? E... Ó, um cavaleiro das... Um príncipe das trevas É, um príncipe das trevas Agora vamos abrir o de ouro De ouro? Devagarinho E... Isto, vamos ver Cento e noventa e sete de ouro Boa Dois teslas Doze canhões Treze bombeiros Bombardeiros Duas... Vamos lá Vamos lá O baú gigante vem muda... Ó, seiscentos e dez de ouro Boa Cinco foguetes Nove magos Nove magos Nove magos Nove magos Cento e sessenta e três de... Espírito de fogo E vinte e seis lapides Tá bom Pelo maguinho já tá valendo Agora vamos evoluir nosso balão Vai devagarinho Bem devagarinho Clica no balão E melhora ele Já temos dinheiro e balões suficientes Agora nível cinco Beleza Aumentou o dano Dá o oitocentos e sete e seis Dano pro segundo E pontos de vida Beleza Ó, vou mostrar Esse aqui é o teu deck, né pai? E agora esse aqui é o meu, ó Mostra o deck que tu usa O deck dois Esse aqui é o meu E esse aqui é o outro meu É, é o deckzinho do Arthur Agora bota no cinco aí É o quatro, né? Isso Vamos tentar uma partida agora A gente tá no nível oito No gelo Tu quer jogar uma de dois contra dois Ou uma batalha sozinha? De dois contra dois Então aproveita que tá disponível Bota aí Partida rápida Partida rápida Então aqui a gente pega um parceiro bom, né? Aham Vamos lá Vamos ver os bichos dele Vamos ver os bichos dele Tá na real Vai vir nosso parceiro Ó O Tarzan Tarzan Esqueleto, espírito de gelo É, tá bom Vamos manter Bota uma fornalha aí atrás ligeiro Aproveita Ligeiro, ligeiro Deixa eu botar aí Espera vir, espera vir Deixa o balão chegar mais perto Reto e larga a horda de servos Bota o cavaleiro no outro lado E a horda de servos em cima do balão agora Isso, boa Nossa, estamos sofrendo uma pressãozinha aqui Quando chegar aqueles bárbaros Bota a valquíria em cima daqueles dois lá cruzando a ponte ligeiro Os bárbaros Ah, aquele maguinho De gelo Ele é lendário Ele é lendário Espera, vamos esperar Aquela torre infernal ali Ela é muito ruim Pra gente, né Pra eles Ela é bom e bom Deixa eles chegarem mais pra cá Tem dois magos de gelo Vamos segurar o balão na mão aqui Quando vier Bota o nosso mago No meio das nossas duas torres do meio Pra ele poder dar tempo de atacar Ligeiro que ele vai chupar com o tornado E o mago lança a bomba Agora, quando eles forem todos pro saco Tu bota o balão aqui No mesmo lado que o maguinho em Furi Vamos ver pra que lado vai o mago Aí, bota o balão aí, Ligeiro Preciso carregar aqui, ó Aí, bota o balão junto Bota o balão junto no furdunce Não, era do outro lado Junto no furdunce, eu disse Esqueci Tá, esqueci Bota a Furi em algum deles Bota a Furi no balão Isso Agora vai Vai lá, balão Aproveita que tá recém bombado Vai Aê Levou duas torres Ah, duas torres ao mesmo tempo Beleza Agora espera Bota a Fornalha bem no meio Da nossa troça aí Nosso campo Que Isso, agora Assim que vier o balão A gente vai lançar pra cima deles de novo Porque o balão é a nossa arma secreta Ah Não, não faz mal Nós estamos grandes ainda Bota A Valkyria junto com a Valkyria dele Bota uma Valkyria Isso Agora espera Bota o Cavaleiro correndo do outro lado Cavaleiro correndo na outra pista Pra não dar tempo deles reagirem Ó Ih, acho que entregaram os pontos Bota o balão Assim Não, não Balão, balão Não Agora assim que der Bota o balão Se der Ih, nem vai precisar Já era Entregaram os pontos Ganhamos Ganhamos Valeu Tarzan Tarzan jogou pra gente essa partida Valeu Por que o Tarzan Eu sou bravo? Sei lá Porque tava acabando nessa bateria Então tá Abrimos nove baús Evoluímos o nosso balão Ganhamos um baú de prata E o que o pessoal tem que fazer pra ter mais videozinhos de Clash Royale? Deixa seu like e se inscreve no canal Muito importante Manda nos comentários Confere as redes sociais dos dois canais Do Retro Games BR 3.0 E do Aula de História 3.0 E se você é do nosso clã Deixa o like Isso aí Tchau, tchau pessoal Tchau Tchau